Música Roberto Monteiro Gurgel Santos tem 59 anos. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No início da carreira, Roberto Gurgel atuou como advogado no Rio e em Brasil. Em 1982, aos 28 anos, foi aprovado em concurso público para o Ministério Público Federal. Roberto Gurgel presidiu a entidade que representa a sua categoria, Associação Nacional dos Procuradores da República, em 1987 e foi até 1989 neste posto. Em 2009, Roberto Gurgel foi eleito pelos seus colegas primeiro colocado na lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República. O ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, acolheu a vontade da categoria e o nomeou para o cargo. Dois anos depois, a presidente Dilma Rousseff o reconduziu para mais um mandato. Roberto Gurgel foi a voz do Ministério Público durante o caso do Mensalão. A denúncia havia sido oferecida pelo seu antecessor, Antônio Fernando de Souza, mas o processo foi a julgamento pelo Supremo no seu mandato. Em novembro de 2013, Roberto Gurgel aposentou-se do Ministério Público Federal. Olá, internauta! Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Entrevistado desta edição do Poder e Política é Roberto Gurgel, ex-procurador-geral da República. Olá, doutor Gurgel. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. O senhor considerou satisfatório o resultado final agora do julgamento do chamado Mensalão, ação penal 470? Longe disso, infelizmente. Por quê? Na verdade, eu acho que nós acabamos chegando a um resultado final em que tivemos penas muito aquém do que seria adequado diante da gravidade dos crimes que foram cometidos. E isso, essencialmente, em razão do afastamento do crime de quadrilha. A denúncia oferecida pelo Ministério Público mencionou muitas vezes o crime de quadrilha que foi imputado a vários dos integrantes do conjunto dos réus do Mensalão. José Dirceu, que é um dos réus condenados, foi apontado, inclusive, como o chefe dessa quadrilha. Nós, durante anos, durante o processo todo, nos referimos a ele como citado lá como chefe da quadrilha. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos chamados embargos infringentes, acabou considerando que não houve crime de formação de quadrilha. Errou o Ministério Público ao dizer que havia o crime ou errou o Supremo ao dizer que não havia? Continuo convencido de que o Ministério Público não errou. Desde a denúncia e passando, enfim, por toda a instrução do processo e até as alegações finais, eu entendo que o Ministério Público demonstrou e demonstrou muito satisfatoriamente a existência desse crime de quadrilha. Na verdade, as características do que aconteceu, do chamado esquema Mensalão, elas seriam inviáveis, se não houvesse uma quadrilha por trás daquilo tudo. Por que o senhor acha que os ministros do Supremo não se sensibilizaram com esses argumentos do Ministério Público? Olha, eu acho que qualquer decisão judicial é fruto, em grande medida, das convicções pessoais, enfim, dos entendimentos doutrinários de cada juiz. E, no caso, modificada a composição do Supremo Tribunal Federal, depois daquele primeiro julgamento, novos juízes lá chegaram com entendimento diverso a respeito do crime de quadrilha. Entendimento que, com todo respeito, me parece, firma um precedente muito negativo para a persecução penal no Brasil. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, e aí comento a partir das notícias que vi nos jornais, porque não assisti o julgamento, não li os votos de cada um dos ministros, mas o que tive notícia é que teria havido uma exigência de, digamos assim, exigência de dedicação exclusiva ao crime. Ou seja, se aquelas pessoas não estivessem dedicadas exclusivamente à prática de crimes, não se poderia falar em quadrilha. Este conceito, esta noção, com todo respeito, ele talvez fosse aceitável, e tenho dúvida se seria, mas talvez fosse aceitável, em tempos românticos da criminalidade, em termos de uma criminalidade romântica. Nos tempos de hoje, com a sofisticação das organizações criminosas, eu diria que será raríssima e, muito provavelmente, será inexistente uma quadrilha com as características exigidas pela maioria que se formou no Supremo Tribunal Federal. Toda quadrilha acaba desempenhando diversas atividades, inclusive atividades lícitas. Ou seja, com essa, vamos dizer, jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de algum criminoso vir a ser condenado por formação de quadrilha fica remota? Eu acho que, de certa forma, este entendimento acaba confinando o crime de quadrilha àqueles crimes cometidos nos estratos, eu diria, mais baixos da sociedade. Crimes cometidos a anos-luz, se poderia dizer, do colarinho branco. Quando se pensa nos crimes de colarinho branco, não se encontrarão pessoas dedicadas exclusivamente à atividade criminosa. Se encontrará pessoas, como era o caso, que ocupavam cargos públicos relevantíssimos, importantes, etc., e que, ao mesmo tempo, se dedicavam à prática dos crimes. Ou seja, vai ser muito difícil configurar juridicamente um crime de formação de quadrilha quando integrantes da elite fizerem parte desse crime. É isso que o senhor está dizendo? Eu acho que é exatamente isso. Será extremamente difícil. E isso preocupa muito porque o Mensalão é algo que fixou, o julgamento do Mensalão fixou parâmetros para toda a persecução penal no Brasil. seja nos aspectos positivos, seja nos aspectos negativos. E este é um aspecto negativo extremamente preocupante. Ou seja, posso entender que a decisão do Supremo Tribunal Federal, em certa medida, foi favorável àqueles que, na elite do país hoje, pretendam cometer esse crime de formação de quadrilha. Eu diria que ela torna mais difícil a persecução penal em relação a esses crimes da elite, a essa elite criminosa. Sem dúvida nenhuma, torna mais difícil. Porque não protegeu a elite. Na verdade, veja bem, sempre foi muito difícil no Brasil a persecução penal, a responsabilização penal daquelas pessoas situadas nos estratos mais elevados da sociedade. No Brasil, sempre foi muito fácil perseguir aquelas pessoas que estão nos estratos menos favorecidos da sociedade. Nunca houve dificuldade para perseguir, para prender e punir o punguista, enfim, o responsável por um furto, por um roubo. Mas sempre foi muito difícil responsabilizar quem esteja situado naqueles estratos elevados da sociedade e que acaba cometendo crimes que têm um alcance muito maior. Ou seja, mas, então, só para concluir esse aspecto, a partir de agora fica difícil, então, crimes cometidos por pessoas do colarinho branco, pela elite do país, por conta dessa decisão do Supremo. No que diz respeito à caracterização do crime de quadrilha, sem dúvida nenhuma, fica difícil. Entendi. No final de 2012, o senhor deu uma declaração, aí, perto até da, era um ano eleitoral, dizendo que seria muito salutar que o julgamento do Mensalão tivesse alguma repercussão nas urnas. Muitos políticos até reclamaram da sua declaração na época, que achavam que, assim, politizaria um pouco o caso. O senhor acha que o Mensalão teve algum impacto no resultado das urnas nos últimos anos e voltará a ter esse ano ou não? Olha, pelo que eu vi, até nessa ocasião, quer dizer, nas eleições que se seguiram a essa minha declaração, o impacto foi, se houve, foi muito pequeno, mas acredito que tenha sido nenhum. Por quê, hein? Não sei. Qual é o seu palpite? Claro que isso não se limita ao Mensalão, mas acho que a sociedade deveria ficar mais atenta para quando políticos, enfim, se desviam do comportamento que deveriam ter e praticam crimes. Quer dizer, esses políticos, que alguns até contumazes na prática dos crimes, e aí não estou me referindo ao Mensalão, acabam sendo eleitos e reeleitos e reeleitos, o que me parece que mostra uma certa falta de atenção, inaceitável falta de atenção da sociedade para o que fazem os detentores dos mandatos populares. É isso que eu ia até perguntar para o senhor. No ano de 2010, alguns dos acusados de crimes do Mensalão, já muito conhecidos, o processo muito divulgado, ainda assim concorreram a cargos públicos e foram eleitos, alguns com mandato no Congresso. Aí depois acabaram condenados, tiveram que sair do Congresso. Qual é a sua teoria para explicar a razão pela qual a população, ainda que possa saber, ter conhecimento das acusações com provas contra essas pessoas que acabaram condenadas, qual a razão pela qual a população, os eleitores, acabam ainda assim elegendo essas pessoas? Olha, eu acho que ainda há, infelizmente, uma parcela da população que acaba não tomando conhecimento, ou pelo menos não tomando conhecimento na sua inteireza da gravidade das condutas desses políticos. Agora, o que mais me deixa perplexo, e eu não tenho por isso uma resposta, é o que acontece com parcela da população que tem conhecimento, sim, do que foi feito, que tem conhecimento de que crimes foram praticados, e a despeito disso, insiste em votar nesses candidatos. O senhor não tem um palpite sobre o porquê isso ocorre? Não tem. Realmente, quanto a isso, eu não tenho, acho, atribuo apenas a talvez, nós já caminhamos bastante, mas a nossa democracia ainda há muito a percorrer, há muito a caminhar para que tenhamos uma democracia, enfim, mais aperfeiçoada. Eu acho que isso revela até o estágio de desenvolvimento político da população brasileira. A ação penal 470, o chamado Mensalão, guarda muita semelhança com outro caso ocorrido no estado de Minas Gerais, envolvendo políticos aí no caso, sobretudo do PSDB. No caso da denúncia oferecida para o chamado Mensalão Mineiro, ou Tucano, foram incluídos ali alguns réus, inclusive o chefe do executivo local, à época que era Eduardo Azevedo, governador de Minas Gerais, responsabilizado também pelo crime. No caso do Mensalão, no plano federal, foram responsabilizadas muitas pessoas, mas o chefe do executivo à época, no caso o então presidente Lula, não foi responsabilizado. Havia razão objetiva para isso? Olha, a denúncia foi oferecida pelo meu antecessor, o doutor Antônio Fernando, que não encontrou elementos suficientes que justificasse a inclusão do presidente Lula na denúncia. Quando eu assumi a Procuradoria Geral, isso, digamos, já estava consolidado, mas diante dos elementos que havia nos autos, entendi que realmente o meu antecessor estava correto e que não haveria, à época, elementos que o autorizassem a denunciar o presidente Lula. Diversamente, em relação ao governador de Minas Gerais, os elementos eram suficientes para que a denúncia fosse oferecida também em relação a ele. Ou seja, a questão era essencialmente de prova. Muito bem. Eduardo Azerido, o caso réu do chamado Mensalão Mineiro, estava tendo o seu caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, porque tinha o foro de prerrogativo, chamado foro privilegiado, por ser deputado federal neste momento. Renunciou ao mandato de deputado federal e o Supremo agora analisa se continua o processo, aqui nessa instância superior do Supremo, ou se deve remeter o caso para a instância inferior lá em Minas Gerais. O senhor já fez um juízo sobre o que seria a melhor decisão a ser tomada nesse caso? Olha, na verdade, há precedentes do Supremo Tribunal Federal que desconsiderou renúncias ocorridas com a finalidade clara de frustrar o julgamento do caso pelo Supremo Tribunal Federal. Falo pessoalmente, já não represento o Ministério Público, mas acho que é preciso realmente afastar qualquer tipo de manobra que vise a dificultar o julgamento dessas ações penais. Veja bem, quando, se um caso desse sai do Supremo Tribunal Federal e vai para a justiça de primeiro grau, nós teremos um retardamento no julgamento imenso, talvez levando à prescrição de pelo menos alguns crimes. Então, dentro de uma preocupação com a efetividade da tutela penal, que eu acho que é preciso repetir e reiterar muito no Brasil, e eu acho que os precedentes do Supremo devem ser observados. Ou seja, o senhor acredita que nesse caso, envolvendo o ex-governador Eduardo Azeredo, o mais prudente seria o Supremo decidir-se pela manutenção do caso aí nessa instância? Exatamente. Claro que os precedentes do Supremo, eles não são casos idênticos. Em alguns casos, a renúncia ocorreu dias antes do julgamento. Neste caso, quer dizer, ainda não estava pautado, ainda não estava pautado o processo, etc. Você terá que examinar o caso, mas acho que é a luz desses precedentes. Entendi. Mas tendendo a achar que é melhor ficar no Supremo. O seu sucessor, o atual procurador-geral da República, Rodrigo Jeanot, nas alegações finais aí do caso do Mensalão Tucano, pediu que o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, fosse condenado, e inclusive estipulou ali, em número de anos, a possível pena que deveria ser aplicada a ele. Cerca de 22 anos de prisão. No caso da outra ação penal, a 470, o Mensalão aí no Plano Federal, esse tipo de estipulação de penas não foi com esse detalhe. Qual a sua opinião a respeito de como deve ser oferecida a denúncia nesse caso? É isso, na verdade, expressa, digamos, posições, maneiras de entender, que variam, enfim, de colega para colega. O meu entendimento é que a fixação de penas compete ao judiciário, compete ao juiz que está apreciando a causa. E não cabendo ou não sendo útil ao Ministério Público fazer sugestões ou indicação de quantitativo de penas. O doutor Rodrigo Jeanot, no entanto, tem entendimento diverso. Ele acha que o Ministério Público, convém que o Ministério Público já sugira, já indique alguma quantidade de pena a ser fixada. Eu diria que é uma divergência doutrinária de entendimento acerca dessa questão da fixação de penas. Na verdade, a fixação das penas decorrerá dos fatos que estão narrados na denúncia e da caracterização jurídica que deu a esses fatos o Ministério Público. Isso, quer o Ministério Público sugir uma quantidade de pena, quer não sugira, essa quantidade decorrerá do trabalho feito pelo Ministério Público na acusação. Antes de deixar o cargo de Procurador-Geral da República, o senhor deu encaminhamento a várias denúncias contra políticos que estavam ali aguardando manifestação do Ministério Público. Senador Ginho Argelo por crime de peculato, o casal garotinho por desvio e lavagem de dinheiro, entre outros. A Procuradoria-Geral consegue, na sua opinião, dar conta de tantos processos contra políticos que têm essa prerrogativa de foro, foro privilegiado? O senhor acha que é bom esse sistema de foro privilegiado ou deveria ser submetido a alguma mudança? Olha, é extremamente difícil hoje para a Procuradoria-Geral da República dar conta do volume crescente de feitos envolvendo senadores, envolvendo deputados, enfim, pessoas com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Como disse, é um número crescente. No passado, havia pouquíssimas ações penais originárias ou inquéritos penais originárias do Supremo Tribunal, pouquíssimos mesmo. E, ao longo dos anos, isso foi crescendo, foi crescendo, e hoje nós temos um volume muito grande de feitos. O que pode ser feito? Bom, na verdade, aí a única coisa que reduziria isso seria o fim da prerrogativa de foro. O senhor tem opinião sobre isso? Olha, não tenho uma opinião tão... o mais frequente é que se condene em termos absolutos a prerrogativa de foro. Eu não tenho essa posição tão radical. Eu acho que o maior problema da prerrogativa de foro é, talvez, seja, não ela em si mesma, mas o tratamento que lhe é dispensado pelos tribunais. O que eu quero dizer é que os tribunais, na verdade, nossos tribunais, seja o Supremo Tribunal, Tribunal Federal, seja o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais superiores de modo geral, eles não são, na verdade, vocacionados para a ação penal originária. Ou seja, uma ação penal tramita com muito mais facilidade no primeiro grau de jurisdição e acaba demorando muito mais nos tribunais superiores ou no Supremo Tribunal Federal. É, por exemplo, preocupante o tempo que leva uma denúncia, o Ministério Público oferece uma determinada denúncia contra determinada pessoa no tribunal e o tempo que essa denúncia leva para ser recebida, e aí nós estamos falando recebida a denúncia, terá início a ação penal. Ou seja, é apenas o início, o princípio da ação penal. E isso tem levado, em alguns casos, anos para que esse primeiro momento da ação penal aconteça. Então, isso decorre, como disse, dessa não vocação dos tribunais para o julgamento de ações penais. Agora, isso é difícil de resolver nos tribunais superiores. É, é difícil de resolver, mas eles, na verdade, o Supremo, que eu acompanhei mais de perto, ele tem feito, e no caso do Messalão, isso, houve um estímulo muito grande a isso, ele tem se esforçado para criar estruturas que permitam dar um tratamento mais adequado a essas ações. Mas concordo que será difícil resolver. Ou seja, se a prerrogativa de foro acabasse, seria uma solução, talvez, mais rápida, porque você desconcentraria, quer dizer, essas ações se espalhariam por diversos juízos. Agora, tenho dúvida do que disso resultaria em termos da, mais uma vez vou me referir, da efetividade da tutela penal. O ministro Gilmar, durante o julgamento da ação penal 470, fez uma referência, em algum momento, que estas condenações não aconteceriam se não fosse a prerrogativa de foro. Ou seja, as condenações que ocorreram no Messalão não se verificariam se aquela ação tivesse sido diluída, quer dizer, por diversos juízos. E citava o exemplo, corretamente, de que alguns feitos que foram desmembrados, que baixaram a juízos de primeiro grau, estavam em estágio mais atrasado do que a ação no Supremo, mostrando que até essa coisa de que a prerrogativa de foro atrasa os julgamentos, que é a percepção, que é também minha, mas que, na verdade, não é necessariamente isso que ocorre. Ainda assim, o cidadão comum que conhece esse caso vai se lembrar que o caso ficou conhecido em 2005. Até que uma investigação fosse feita, denúncia apresentada, recebida pelo Supremo, julgado e início do cumprimento de penas foram nove anos, aproximadamente. É um período muito longo para uma democracia, não é? É um período exageradamente longo. Agora, volto aí a um ponto. O grande problema é a nossa legislação processual penal. Por quê? Porque, na verdade, o ministro relator, Joaquim Barbosa, adotou todas as providências, algumas até inéditas, para que esse processo tivesse a mais rápida tramitação possível. Chegamos a esses anos, longos anos, mas isso, eu diria, era o mínimo diante da legislação processual penal brasileira, dos seus formalismos exagerados e, claro, da complexidade de um processo com 40 réus. Com 40 réus, com um número imenso de testemunhas e que levou à necessidade de coleta de testemunhas, por exemplo, em todo o país. Mas a nossa legislação processual penal, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no primeiro grau, ela será sempre um obstáculo a uma justiça penal rápida. O caso do Mensalão, ação penal 470, levou alguns dos réus e advogados dos réus a reclamarem, num determinado momento, sobre o foro privilegiado, a prerrogativa de foro, argumentando que esse sistema os privaria do chamado segundo grau de jurisdição, um outro julgamento. Esse argumento foi muito usado, inclusive, para que fossem aceitos os chamados embargos infringentes, que é como se fosse um segundo julgamento. O que o senhor acha desses argumentos todos, de que não há o segundo grau de jurisdição e que é necessário, portanto, aceitar os embargos infringentes? Em primeiro lugar, diversamente do que muitos sustentam, não existe, seja no sistema brasileiro, seja em tratados e convenções internacionais, qualquer obrigatoriedade da submissão de um feito ao duplo grau de jurisdição. Por que eles falaram que na convenção da Organização dos Estados Americanos, que há um tratado que diz que todos têm direito a isso, isso não existe? Não, na verdade, é uma interpretação equivocada de dispositivos ou de previsões em tratados. No direito brasileiro também não existe. E é preciso destacar um aspecto que é sempre esquecido. Nós, no caso, não tivemos um julgamento feito por um juiz singular de primeiro grau, por um tribunal de justiça, até por um tribunal regional federal. Nós tivemos um julgamento feito pelo plenário da mais alta corte do país, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por seus 11 juízes, e num processo em que a garantia, a ampla defesa, em que a garantia ao devido processo legal, foi assegurada, eu diria, de uma forma até exagerada. O ministro Carlos Brito, que presidiu o início do julgamento, e boa parte dele, foi nisso, eu diria, até obsessivo. Ele preocupou-se imensamente para assegurar que nada se pudesse dizer quanto à observância do devido processo legal e à garantia da ampla defesa neste caso. Até porque já se imaginava, e alguns dos réus já se diziam acusados políticos, etc. E já se imaginava que se poderia tentar, no plano internacional, algum tipo de revisão do julgamento, a partir da afirmação improcedente e absolutamente inverídica de que esse julgamento tinha sido político. A admissão dos embargos infringentes, a meu ver, foi, com todo respeito, um equívoco do Supremo Tribunal Federal. Esses embargos infringentes, continuo convencido, não eram admissíveis. Eles tinham previsão no regimento interno do Supremo e norma que acabou superada quando a legislação, lei 8.038, regulou por inteiro o processo nos tribunais e não cuidou desse tipo de recurso. Era um recurso que já não se justificava, porque seria o recurso para aquele mesmo órgão julgador, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesses embargos infringentes, houve decisões muito importantes, como, por exemplo, a anulação da condenação de crime por formação de quadrilha. E aí há muitas divergências, quem é a favor, quem é a conta. Agora, houve também revisão de alguns erros formais, de contagem de penas, que de fato estavam errados no primeiro julgamento. Aí, se os embargos infringentes não tivessem sido aceitos, essas pequenas formalidades, que são pequenas talvez para nós, mas para quem foi preso é muito grande, não teriam sido analisadas. Daí como fazer? Mas elas seriam possíveis de correção em embargos de declaração. Os embargos de declaração poderiam acontar esses erros materiais que aconteceram e eles poderiam ser corrigidos. A rigor, poderiam ser corrigidos até de ofício, pelos juízes. Mas, sem dúvida nenhuma, em embargos de declaração, isso poderia ser arguido. Na verdade, os embargos infringentes objetivavam exclusivamente, e essa é a sua opinião, um novo julgamento da causa. Um novo julgamento da causa pelo mesmo órgão julgador. Entendi. Acompanhando a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público ao longo dos anos, a gente vê que houve alguma mudança de abordagem na forma de atuação. Acompanho há muitos anos o que faz a Procuradoria-Geral da República. Eu me lembro que durante os anos do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, durante oito anos, um dos seus antecessores, Geraldo Brindeiro, sempre era acusado pelos críticos de não dar seguimento. Há muitas acusações que chegavam lá para ser investigadas e ele nunca oferecia uma denúncia. O que mudou de lá para cá, na sua opinião, no Ministério Público? Ou nada mudou? Eu acho que mudou, sim. E eu acho que não apenas o Ministério Público. O Ministério Público, talvez, de uma forma mais intensa. Mas não apenas o Ministério Público, mas em todo o sistema de justiça, quer dizer, aí compreendendo o judiciário, outras instituições encarregadas da persecução penal, as coisas têm evoluído ao longo dos anos. O próprio Ministério Público, nós vejamos. O Ministério Público, e fala aí especificamente do federal. Nós tínhamos o Ministério Público, antes da Constituição, de 88, que era dedicado principalmente à defesa judicial da União. Nós não tínhamos a Advocacia Geral da União e o Ministério Público se incumbia disso. Isso lhe tomava a quase totalidade do tempo e pouco exercíamos as atividades típicas de Ministério Público. Vem a Constituição de 88 e, com a Constituição de 88, ou da Constituição de 88, renasce o Ministério Público, quer dizer, muito mais focado nessa atuação, seja nos aspectos penais, seja nos aspectos civis, mas nessa atuação como representante da sociedade, como legítimo representante da sociedade. E acho que os tempos, enfim, o passado dos anos vem mostrando esse crescimento dessa preocupação e a atuação dos próprios procuradores gerais têm evidenciado isso. Eu há pouco me referi que no passado havia pouquíssimas ações penais no Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos um número extremamente elevado de ações penais. Isso mostra o quê? Mostra o Ministério Público cada vez mais atuante. Mas não apenas o Ministério Público, também a polícia tem feito a sua parte. Quer dizer, no passado, certos fatos que envolviam determinadas autoridades sequer eram investigados, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público. E isso mudou realmente, totalmente. Agora, no Brasil, já falamos isso um pouco antes aqui, que tem aquela percepção de que quem é pobre, quem, enfim, não tem recursos, está lá naquele extrato da sociedade entre os menos favorecidos, acaba sempre sendo preso, condenado. E que para as elites é mais difícil isso acontecer. O senhor disse que não ficou totalmente satisfeito com o resultado do julgamento do mensalão. Não obstante, nós temos aí pessoas que foram muito importantes na República e estão na cadeia hoje. O senhor acha que essa percepção, ela ainda sobre... existe na sociedade e com razão, ou isso está diminuindo? Olha, eu acho que ela ainda existe, com razão, apesar dos inegáveis avanços, inegáveis progressos que nós fizemos. O julgamento da ação penal 470 constitui, sem dúvida, um marco histórico no nosso sistema de justiça e um marco histórico extremamente positivo. Porque ele mostra, sim, a meu ver, que todas as pessoas na sociedade brasileira estão ao alcance do sistema de justiça. E não apenas aquelas pessoas menos favorecidas. Nós tivemos, como o senhor se refere, nós tivemos a condenação de pessoas, quer dizer, extremamente poderosas, de pessoas que ocupavam cargos de grande importância, como disse a sustentação oral, de pessoas que estavam dentro do Palácio Presidencial. E isso é muito difícil de acontecer em qualquer país do mundo, mesmo no primeiro mundo. Então, isso mostra que representou um avanço. Agora, claro, o avanço poderia ter sido maior, claro, o avanço não poderia ter tido esse retrocesso significativo que foi o afastamento do crime de quadrilha. Entendi. Mas o senhor acha que, na percepção geral da sociedade, apesar de o crime de quadrilha ter sido afastado, há um sentimento de que foi feito justiça, as pessoas foram presas e estão pagando pelos seus malfeitos? Eu acho que, de modo geral, sim. Eu acho que, quando o julgamento se encerrou, e aí eu falo do primeiro julgamento, eu acho que o Supremo Tribunal Federal chegou a um patamar de credibilidade na sociedade brasileira inédito. e trouxe consigo a justiça como um todo. Quer dizer, naquele momento, eu tenho certeza, a sociedade brasileira acreditou que os tempos de vai dar em pizza, que vai dar em coisa, tinham acabado. Houve desânimos, digamos, posteriores, mas, no geral, eu considero que o saldo ainda é imensamente positivo em termos dessa credibilidade, que nós temos um sistema de justiça capaz de alcançar todas as pessoas da sociedade brasileira, inclusive aquelas pessoas mais poderosas. Isso fala muito bem do Supremo Tribunal Federal, fala muito bem da justiça brasileira, e não posso deixar de dizer, fala muito bem do Ministério Público. Porque, com muita frequência, se esquece que não fosse a iniciativa do procurador-geral Antônio Fernando, não haveria ação penal 470, não haveria esse precedente notável do Supremo Tribunal Federal, não haveria o que comentar, nem o que comemorar. A respeito da percepção que a população brasileira tem do judiciário, embora as pesquisas disseram que houve uma aprovação da decisão no caso do Mensalão, a imagem que os juízes e o judiciário têm ainda não é a melhor possível. Aliás, não é boa. As pessoas acham que os juízes trabalham pouco, que a justiça é lenta, que eles têm muitos meses de férias, folgam muito. E são um pouco transparentes, às vezes. Em certa medida, o Ministério Público é uma instituição que tem se aperfeiçoado ao longo do tempo, mas também há crítica sobre a falta de transparência no Ministério Público, no que diz respeito ao controle interno, contas, a agenda dos procuradores, a publicidade dos seus compromissos. Esse tipo de hermetismo, do qual se acusa o Ministério Público, é procedente? Olha, eu diria que em alguns aspectos, sim. Por exemplo? A própria questão, os aspectos, vamos dizer, como acontece no judiciário, a corporação ainda tem muita dificuldade, por exemplo, de exercer o poder disciplinar em relação a seus membros. Aqueles membros que se desviam da conduta adequada, etc., acabam sendo muito difícil, digamos, responsabilizá-los na esfera administrativa, por essas infrações disciplinares, porque o corporativismo, eu digo sempre, é uma ameaça constante à saúde das instituições. Ele é um mal terrível, um mal que deve ser evitado a todo custo, mas que acaba, muitas vezes, prejudicando o desempenho adequado das instâncias administrativas de uma instituição. Como resolver isso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, sempre fui, eu fui, presidente da nossa Associação Nacional de Procuradores da República, e mesmo como dirigente da Associação de Classe, sempre defendi, a maioria da nossa classe sempre teve a mesma posição, sempre defendi a necessidade do controle externo. A partir dessa percepção de que o nosso controle interno não estava sendo suficiente para gerir, digamos, de forma adequada esses aspectos. Se isso era muito mais evidente no judiciário, quando se instituiu o CNJ, também acontecia no Ministério Público. E acho que o Conselho Nacional do Ministério Público, apesar dos seus poucos anos de existência, apesar de alguns equívocos, porque eles são inerentes à condição humana e a uma instituição que ainda é muito recente, mas acho que já tem ajudado muito nisso. Se tinha uma medida ou duas que poderiam ser tomadas aí pelo Conselho? Olha, eu acho essencialmente isso. Algumas já têm sido tomadas, por exemplo, quanto a todos os aspectos relacionados às contas. Nós hoje temos, não apenas no Ministério Público Federal, mas em todo, quase todo o Ministério Público Brasileiro, portais à transparência com informações completas a respeito da gestão, enfim, dos recursos, de como esses recursos são gastos, tudo isso. Esse é um aspecto muito importante. O outro aspecto, a questão que também vem sendo feita de dar publicidade ao trabalho desenvolvido. Quer dizer, então, o que fez cada membro do Ministério Público, quer dizer, quantos feitos examinou, tudo isso que evidentemente... Algum tipo de métrica da produtividade dos procuradores, por exemplo? Sim, por exemplo. E, além disso... Mas como poderia ser feito isso, o senhor acha? Olha, na verdade, nós... A primeira seria a divulgação, vamos dizer, estatística do trabalho desenvolvido. Que a sociedade possa saber quantos feitos o Procurador-Geral da República examinou, que deu encaminhamento. A mesma coisa com relação a todos os membros do Ministério Público. Claro que esses números apenas, eles ainda não representam tudo que é necessário. Mas o resto depende também de algo que, no âmbito do Ministério Público Federal, começamos a fazer na minha gestão, que foi, pela primeira vez, elaborar um planejamento estratégico. E, a partir desse planejamento estratégico, caminharmos para a fixação de metas, inclusive, a serem alcançadas num determinado período. Eu acho que... O senhor tem visto avanços, então, estou entendendo. Sem dúvida alguma. Eu acho que nós já avançamos bastante. Mas tem um bolsão corporativista que, às vezes, puxa para segurar um pouco, é isso? Que, às vezes, puxa. Isso é verdade. Como eu disse, a situação no Judiciário era ainda mais grave. Porque, enfim, pelas características do Judiciário, as coisas eram ainda menos transparentes. O CNJ tem feito um belíssimo trabalho nisso. Claro que enfrentando resistências, que enfrentando dificuldades. O mesmo tem feito o CNMP, enfrentando, igualmente, resistências e dificuldades. Mas, hoje, as nossas instituições, o Ministério Público, já é bem mais transparente do que foi. Devemos ser ainda muito mais. Mas acho que estamos caminhando para isso. A meu ver, é aquele caminho sem volta. Nós estamos num caminho que, cada vez mais, seremos mais transparentes, como temos que ser. Eu dizia lá na Procuradoria Geral que o Ministério Público tem que ser exemplar nisso. Até porque nós cobramos permanentemente essa transparência dos outros órgãos públicos. Doutor Gurgel, a população carcerária no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Cerca de 30% em cinco anos tem quase 550 mil presos hoje. E cerca de 25% desses presos, aproximadamente, são condenados por tráfico de drogas. Muitas vezes pequenas quantias, mas, enfim, é o que acontece. Há uma discussão hoje no país, instalada, e que chegou até o Congresso. Um projeto de lei no Congresso que propõe descriminalizar o uso de algumas drogas, sobretudo a maconha, considerada uma droga mais leve. O senhor acha importante alterar a legislação? Tem opinião a respeito disso? Olha, eu acho que, de modo geral, nós temos que pensar que delitos, vamos dizer, de gravidade menor possam ser descriminalizados. Até diante dessa realidade de um sistema prisional que já não comporta isso. No que diz respeito à questão dos tóxicos, há sempre um componente moral, às vezes até religioso, etc. Mas eu acho que se tem que pensar seriamente em relação a algumas condutas e algum tipo de substância, verificar se a nossa sociedade, enfim, se na nossa sociedade já não seria aceitável a descriminalização. Eu não tenho uma posição, quer dizer, contrária a isso. Eu acho que... Mas tem uma a favor? Tenho. Eu acho que devemos fazer isso com muita cautela. muita cautela, mas não devemos fechar a porta, não devemos dizer, não, as coisas têm que continuar como estão, qualquer tipo de substância tóxica deve ser crime, etc. Acho que nós temos que ver o que acontece no resto do mundo e acho que, se não agora, mas deve estar chegando o momento de isso ser revisto, repito, em relação especificamente a algumas substâncias e algumas condutas, porque o tóxico, como um todo, é um dos mais graves problemas da sociedade atual. Dr. Pugel, a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa do Brasil, está envolvida em alguns casos rumorosos em que está sendo investigada. O caso mais grave, de valor maior, é esse que envolveu a compra de uma refinaria nos Estados Unidos, por parte da Petrobras, num negócio que teria produzido um prejuízo bilionário para a estatal. O presidente da República era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, no momento em que a decisão foi tomada, em 2006, e disse que tomou a decisão com base num resumo de informações falho, juridicamente falho, com problemas. O Ministério Público, no Rio de Janeiro, já está acompanhando, investigando o caso. O fato de a presidente da República ter dito o que disse, tendo ela sido presidente do Conselho de Administração da Petrobras, pode ter alguma consequência para que essa investigação venha para Brasília? Olha, isso deverá ser examinado pelo Dr. Rodrigo Janot. Eu não gostaria, quer dizer, a esta altura, já afastado da Procuradoria Geral, de emitir um juízo que caberá a ele emitir. Eu tenho certeza que, no âmbito do Ministério Público, no Rio, estão sendo adotadas as providências que seriam necessárias, e esse assunto, se vier ao Procurador-Geral, será examinado por ele. No Rio de Janeiro é um caso cível, é isso? É, exatamente. Se houver o entendimento de que há também um aspecto criminal aí envolvido, daí caberá ao Procurador-Geral da República... Examinar isso. Agora, em havendo alguma suspeita e necessidade de investigação, daí não pode ficar no Rio de Janeiro, é isso? Como é que funciona? É, a partir do momento que surjam indícios do envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro, a investigação tem que ser deslocada para o Procurador-Geral da República. Mas é preciso que sejam, digamos, indícios minimamente consistentes. Entendi. No sentido de autorizar esse deslocamento, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, a Presidente da República era a Presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Votou a favor da operação que agora vem sendo investigada. Admite que tomou a decisão induzida ao erro por conta de um relatório. Já sabemos que os dados todos estavam à disposição. Pelas informações disponíveis que o senhor deve ter visto já, porque estão amplamente noticiados, como é que o senhor avalia esse caso? Pois é, essa avaliação, infelizmente, já não me compete fazer. Não, claro. E eu não gostaria de, digamos, de avançar nisso que é da atribuição do colega que hoje é o Procurador-Geral da República. Mas, assim, olhando o caso em abstrato, o senhor considerou um caso, enfim, grave? O caso é extremamente grave. E caberá ao Procurador Rodrigo Janot, então? É isso se o assunto chegar, né? Quer dizer, se houver indícios do envolvimento de pessoas, indícios consistentes do envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro. Em não havendo, a coisa continua no Rio de Janeiro. No Ministério Público do Rio de Janeiro. A mesma coisa com relação àquele caso em que uma empresa no exterior diz que pagou propinas altas a várias empresas do mundo, aí no caso, Petrolíferas, empresa holandesa, e no caso teria pago também a Petrobras. É o mesmo caso. É o mesmo caso. Fica para o Procurador-Geral analisar e se entender que há indícios, daí traria a investigação para cá. Normalmente a coisa, em termos práticos, acontece de forma contrária. Ou seja, o colega que está atuando no primeiro grau, ele percebendo que há indícios de envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro, ele quem promove a remessa ao Procurador-Geral da República. Claro, digamos, um procurador no Rio de Janeiro, diante dos fatos, sabendo que a Presidente da República atual, à época, ocupava um cargo ali no Conselho de Administração da Petrobras, precisa ser ouvida ou alguma coisa do gênero, teria que remeter. Teria que remeter ao Procurador-Geral. Aí, enfim, eu sei que o senhor não quer dar uma opinião sobre isso, mas difícil entender que a Presidente da República não precise ser ouvida nesse caso ou não. Porque ela até emitiu uma nota oficial a respeito, ela tecnicamente poderia dar mais informações ou não. Não, é possível que sim. Mas aí sempre vai caber ali ao Procurador que está investigando no caso no Rio de Janeiro. Mas é entender que há elementos suficientes para remeter a investigação ao Procurador-Geral da República, que aí avaliará as diligências que seriam necessárias. Muitas vezes, em casos, a legislação processual penal autoriza até que, ao invés da oitiva de uma pessoa, que se solicite por escrito informações, etc., várias maneiras de colher, enfim, informações adicionais. Como assim? Por exemplo, está lá no Rio de Janeiro o caso, porém, alguém que tem uma prerrogativa de foro. Ele terá que remeter para cá. Mas eu digo que a oitiva, não é a oitiva como testemunha, não é o único caminho de obter essas informações. O Procurador-Geral da República pode, por exemplo, pedir informações escritas a respeito de um determinado assunto. Mas, claro, sempre condicionado a que a investigação chegue aqui à Procuradoria-Geral da República. Então, o senhor se aposentou e agora qual é o seu plano profissional nessa sua fase aí da sua vida profissional? Olha, eu, no momento, estou naquele período de uma quarentena prevista na Constituição Federal que estabelece a vedação de atuar, por exemplo, como advogado, naqueles tribunais em que atuei como procurador-geral. No caso, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. É uma quarentena que eu acho absolutamente necessária e absolutamente conveniente. E, em razão dela, quer dizer, nesse momento eu estou, meus afazeres pessoais, eu diria, reorganizando a minha vida depois aí de quase dez anos em que fiquei ao todo na cúpula da instituição, seja como Vice-Procurador-Geral Eleitoral, depois como Vice-Procurador-Geral da República e como Procurador-Geral da República. Um colega, não colega do senhor, porque está no Supremo, mas o ministro Joaquim Barbosa tem cogitado deixar o Supremo, dizem, para ser candidato nas eleições ainda deste ano. Senador, parece, pelo Rio de Janeiro, ele não confirma, evidentemente, mas são especulações. O senhor já pensou em seguir alguma carreira política? Jamais cogitei disso. É? Jamais. Por quê? Acho que por questão de vocação mesmo. Acho que a política precisa estar no sangue. E até hoje não a vi no meu sangue. O senhor acha que o ministro Joaquim pode ter uma vida bem sucedida aí, como político, se decidir assim? Não sei, acho que isso ele é que terá que, na verdade, examinar isso. O senhor, quando era procurador, imagino que tinha algumas restrições, aí até devia-se auto-impor alguma reserva. Mas agora que já saiu da procuradoria, o senhor declararia em quem votaria ou votou em eleições passadas agora ou não? Não, eu diria o seguinte, em quem votaria não, mas até porque acho que é cedo para definir isso. Falávamos antes disso, nós estamos ainda na época das pré-candidaturas, não há ainda candidaturas. Mas posso dizer, por exemplo, que desde a minha juventude eu fui brisolista. Eu sempre fui um grande admirador de... De Leonel Brizola. De Leonel Brizola. Então, em todas as oportunidades que tive, votei nele. O seu domicílio eleitoral é Brasília ou...? Hoje é Brasília, já há muito tempo é Brasília. Entendi. Eu sou cearense, mas meu primeiro domicílio eleitoral foi o Rio, onde morava e onde estudava. O senhor votou para governador no Brizola? Já não votei nas primeiras vezes. Já não votei porque estava aqui em Brasília, tinha pouco tomado posse como procurador da República e com isso vim para Brasília. E por acaso no dia eu tive algum impedimento que não pude ir ao Rio, pretendia ir ao Rio para votar e votaria nele. Mas acabei não votando naquela primeira eleição. Brizola foi candidato a presidente lá atrás, em 89, e depois passou a apoiar em algumas eleições o PT. Porque foi candidato, inclusive, a vice-presidente da República, junto com o então candidato Lula em 98. Nessas eleições presidenciais, o senhor se recorda em quem o senhor votou? Digo com absoluta tranquilidade. Votei, como eu disse, num primeiro momento em Brizola, sempre votava em Brizola. E depois? E depois votei no presidente Lula. Nas eleições em que ele disputou. Nas eleições em que ele disputou. Em 2010 o senhor votou em quem? Em 2010. Que a presidente Dilma foi eleita. Que a presidente Dilma foi eleita. Votei na presidente Dilma. Tá certo. Muito bem. Doutor Gurgel, ex-procurador-geral da República, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu agradeço, agradeço o convite, extremamente honroso para mim. E foi uma conversa muito agradável e espero ter podido esclarecer alguns pontos. Muito obrigado. Não. 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 Obrigado.